Foi um acidente com a minha equipe, cachorrão do brega Nós estávamos tocando em São José do Mbibu em Natal Na volta aqui em Fernando Pedrosa Peguemos um jumento na pista Aí a caminhoneta toda acabada Mas graças a Deus não teve nada com a minha equipe Está todo mundo bem, graças a Deus Esperando o socorro chegar Achamos o guincho, tudo ok Animal na pista, viu? Animal na pista Não encontram um carro de um para o outro, uma carreta Só tornou-se nisso Quem pensa que a vida de artista é fácil Está aí, mais um resultado para contar Olha aqui, vem pegar o cachorro do brega Meu amigo Silvio Amigo, você é público Ligou, chegou, viu? Ligou, aqui não tem investigação De caraúba para o mundo Aí é um homem, Silvio Viu? Devia ser o carro aí, olha Para levar para algum canto Só para procurar meu amigo Silvio Pode mostrar o telefone, Silvio? Aqui, para mostrar? Claro Mostra o telefone aqui, olha Aí o telefone dele Vai buscar em qualquer canto, viu? Liguei duas e meia da manhã Chego já, cachorro Ligou, meia da manhã Chego Aí puxa, Vishnu Ligou 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 Ligou